Meu povo, chegou aquele momento que eu adoro, a nossa roda de conversa. E hoje nós vamos falar de memórias, memórias afetivas, nostalgia dos tempos de escola. Um período que nos acompanha durante boa parte da vida e que muito marca a gente, né? Por isso eu convido os meus queridos colegas, o jornalista Fernando Brandão e Antônio Nascimento. Antônio Nascimento? Tony. Ah, claro, é o Tony. Bem-vindo, menino. A nossa roda de conversa. Oi, Cleide, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? Pois é, vamos falar de nostalgia, né, Fernando? Cleide, é muito bom falar sobre esse assunto. Bom dia para você, para o Tony. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Pois é, e para falar conosco também, de uma forma remota, a Ana Clara Mamed. Bem-vinda, Ana Clara. Obrigada. Muito bem-vinda, então. Bom, vamos começar com o Fernando. Fernando, conta para mim, Fernando, as suas memórias de escola são boas ou são ruins? Cleide, são ótimas. De verdade. Eu tenho, até falei aqui com você num roda de conversa recentemente sobre a minha primeira professora, a professora Flávia. Um beijo para a senhora, professora, se ela estiver me acompanhando. É de que série, ela? Do pré. Do pré? Do saudoso pré. Gente. Lá do início. E essa professora, Cleide, ela foi realmente algo, assim, muito especial na minha vida. Porque, assim, se eu tenho hoje uma graduação e se eu sei ler e escrever, tudo isso começou com ela. E uma coisa que eu aprendi muito com ela foi a importância das pequenas coisas. Teve uma época, tinha uma gincana na nossa escola, que ela não sabia que um aluno dela tinha ganho um prêmio nessa gincana. Mas ela sabia que tinha ganho. E ela, eu percebi que ela ficou muito feliz. Ah, um aluno da minha turma ganhou, tal. E aí, depois que terminou a gincana, que a gente voltou para a sala, tal. Aí ela viu que foi eu, ela ficou muito feliz. Então, tipo assim, essa é só uma das memórias, assim, maravilhosas que eu tenho de tempo de escola. Da época que a gente brincava em futebol, nos famosos torneios interclasse, que era muito bom também. Você tinha quantos anos? Eu tinha de oito anos, mais ou menos. Eu comecei a estudar um pouquinho mais tarde, porque eu fiz uma cirurgia no olho quando criança. Então, isso me levou um pouco mais tarde para a escola. Mas era mais ou menos volta dessa época, oito, nove anos de idade. Olha só, que legal. Tony, quais foram os seus aprendizados na escola, para além das matérias? Aí a gente tem um problema, Cleide. Eu não tinha uma desinvoltura tão grande quanto a do meu colega Fernando. Eu sempre fui um garoto mais tímido, introspectivo na escola. Então, assim, as minhas grandes memórias de afeto, de nostalgia naquele período, são mais internas, sozinho. O que não é uma coisa ruim, na minha percepção. Por exemplo, as minhas principais memórias na época do colégio, acho que por volta dos 13, 14 anos, era na biblioteca. Eu estudava em um colégio público, onde a maioria dos alunos no recreio iam brincar, jogar bola, jogar vôlei, conversar. Eu ia para a biblioteca. Olha isso, Cleide. É, olha. Exatamente. Ratinho de biblioteca. Ratinho de biblioteca. Fiz o que eu não indico para ninguém, que é ler alguns clássicos aos 13 anos. Por que não? Porque eu acho que tem algumas coisas que é para pessoas um pouquinho... Mais maduras. Mais maduras. Por exemplo, eu li Crime e Castigo com 13 anos. Meu Deus. É uma coisa que hoje eu olho e falo, eu devia ter esperado um pouquinho mais, mas não me arrependo. Faz parte do que eu sou hoje. Olha que interessante. Então, são memórias bonitas também. Se você fechar os olhos agora, você consegue sentir o cheiro da biblioteca? E dos livros. Oh, maravilha. Eu acho muito legal. Ana Clara, bora vir aqui para a nossa conversa. Me conta, qual que é a importância da convivência social na escola para a nossa formação e o desenvolvimento? Bom, no nosso convívio, tanto na escola quanto em qualquer ambiente que nós tenhamos, contato com outras pessoas, isso nos molda. Isso desenvolve o que nós chamamos na psicologia das nossas habilidades sociais. Então, a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto que ele se coloca aí em um ambiente onde ele não está sozinho, ele se dispõe e ele aprende a lidar com as pessoas as diferentes formas. Porque quando nós lidamos só com a gente ali, nós mesmos, sozinhos, nós não conseguimos enxergar o mundo de um olhar diferente. Então, isso é uma das principais vantagens e coisas importantes de nós termos a convivência com outras pessoas. E no ambiente escolar, isso ainda é um pouquinho mais, né? Porque é um ambiente que provavelmente ali, a criança, o adolescente, ele está em uma fase de formação. Então, ele está aberto a isso, né? Então, com certeza, a convivência nessa fase, ela é indispensável. Olha, você falou uma coisa muito interessante que eu não tinha percebido, não tinha me atentado a isso. Quando você disse que a gente começa a perceber o mundo no olhar do outro, ou seja, eu tenho ali um grupo de alunos que cada um tem uma experiência, né? Uma experiência de vó, de tio, de passeio. E geralmente, quando uma criança conta, o convívio no escolar, quando ele conta alguma coisa, está narrando alguma coisa, passa para a gente aquela sensação, aquele filme que ele viveu. E é muito legal você falar isso, isso é muito importante, porque a gente consegue ver o mundo de várias formas. E o Tony, o que ele foi buscar? Ele foi dentro da biblioteca, ele viu o mundo imaginário. Isso, ele vai nos dizer se isso prejudicou ou não. Mas, de uma maneira, eu quero saber a sua opinião como psicóloga. Faltou o convívio dele com esses alunos? Hoje, ele é uma pessoa super inteligente, fala muito bem, se expressa muito bem, entende muito as coisas e escolheu o jornalismo. Mas esse convívio em escola é importante? É importante. Então, a respeito do Tony, a gente pode falar que não foi um caso prejudicial. O que a gente fala no sentido de isolamento é quando é o extremo, quando não há de forma nenhuma aquela convivência. Mas, por ver aí um pouquinho, a gente imagina que ele tenha tido. Então, isso para ele não foi prejudicial. Mas, a partir do momento em que o aluno, a criança, o adolescente, se isola de uma forma extrema, aí sim pode ter problemas. Porque, além dessa parte da visão do mundo, a partir do olhar do outro, também existe a questão de lidar com as diferenças, com as dificuldades do próprio relacionamento entre as pessoas. A gente sabe que não é tudo a mil maravilhas. Então, sim, quando se trata de extremos, se a pessoa é isolada demais ou se ela é muito exposta, nada que é demais é saudável. Então, tem que ter o equilíbrio. Ô, Tony, tudo que a gente falou agora, que você falou, você se isolava muito, muito ou você se dava o direito de brincar de vez em quando? Não, eu brincava. Eu acho que foi equilibrado. Talvez, na visão dos meus pais, era um pouco demais, mas na minha, não. Eu tinha amigos. Apesar de ser um pouco mais introspectivo, eu tinha relações. Talvez eu tenha escolhido o jornalismo e a comunicação para conseguir mais. Talvez não era o suficiente para mim e eu procurei mais. Talvez explique, porque eu estou aqui hoje. E você vai procurar mais ainda, além do jornalismo? Já estou procurando. Eu já estou procurando estudar mais, me especializar. Talvez você não saiba, eu amo cinema. Não, não sabia. Eu estou procurando uma pós-graduação em cinema para fazer. Que legal. Porque eu sinto saudade de estudar, inclusive, a teoria mesmo. Porque estudar a gente estuda na prática todo dia. Todo dia. Mas estou com vontade de voltar para a teoria, Clédia. Então volte. Clédia, eu queria dar também, Clédia, se você me permite, um testemunho sobre essa questão de superação. Porque hoje eu sou jornalista, eu estou participando aqui com vocês desse bate-papo maravilhoso e tal. Isso, há algum tempo atrás, era impossível e impensável para mim. Porque eu, diferente do Tony, eu não tive esse equilíbrio durante a minha, especialmente a minha infância. Eu sempre fui muito retraído, sempre fui muito tímido. E eu sempre amei o jornalismo e sempre amei a comunicação. Só que eu sempre tive essa dificuldade de me comunicar, de me relacionar, pela excessiva timidez. Eu era tão tímido que a sala podia estar sem professor nenhum, que eu não fazia nada. Eu ficava quietinho na minha cadeira, com a cabeça baixa e tudo mais. Então, tipo assim, eu nunca tive essa abertura, vamos dizer assim. Eu sempre me retraí muito, sempre me fechei muito. E, de repente, em um momento... E eu sempre passei muito fácil, as minhas notas... Espera aí, você era assim em casa? Tímido, retraído? Um pouco, um pouco. Não tanto. Isso, mas na escola era muito mais. Na escola era muito mais. E aí teve uma época, e as minhas notas eram muito boas, sempre foram, graças a Deus. Eu sempre tirei notas, assim, acima de oito, nove. E aí, isso nunca me atrapalhou na escola. Só que teve um momento que eu fiquei de recuperação pela primeira vez. Pela primeira e única vez. E aí eu pensei, caramba, eu preciso mudar o meu jeito. Eu preciso mudar a minha vida. E foi aí que eu comecei a me aproximar mais das pessoas, conversar mais, fazer bagunça nas horas que podiam fazer bagunça, logicamente. E isso mudou. Isso mudou a minha vida de uma forma, assim, incrível. Essa participação te deu esse equilíbrio que a doutora está falando. Exatamente. Essa socialização me fez mudar completamente o meu jeito. Olha só que interessante. Ana Clara, o bullying é um problema grave no ambiente escolar, né? Óbvio. E precisa ser combatido. Mas qual que é a importância de permitir que as crianças e adolescentes vivenciem as frustrações, decepções da convivência escolar? A criança já se familiarizar com a frustração, com os sentimentos negativos, porque a gente sabe, nós adultos sabemos, né? Quando chegamos na etapa da vida adulta, nem tudo sai como a gente espera, né? E nós temos muitas dificuldades que quando crianças a gente nem imagina que existam, né? Então, a criança, ela precisa criar uma resistência às situações aversivas, né? Situações ali que não são dito confortáveis, né? Principalmente, nessa parte do bullying, não é que ele seja, não é que precise passar, né? Porque a gente falar isso pode ser um pouco até mesmo invasivo, mas a gente, quando a criança ela tem a experiência, ela consegue atingir ali um nível de capacidade, né? Ela vivenciou, então ela sabe se defender, ela sabe se cortar, ela sabe como passar por aquilo e elaborar essas experiências, né? Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? A gente não consegue se modelar só vendo a experiência do outro. Nós precisamos passar e aprender. Então, certas situações, certas dificuldades, nós precisamos sim passar, né? Na infância e no decorrer da vida, pra gente entender que nem tudo são flores. E principalmente porque a criança que ela não tem contato com desconfortos, né? Com situações aversivas, ela se torna uma criança intolerante, né? A desconforto. Então, imagina uma criança que não sabe se defender, ela não sabe elaborar o que ela está sentindo, muitas vezes a criança perde a capacidade de elaborar as suas emoções e os sentimentos por falta de exposição. Então, o ambiente escolar, inclusive, faz esse papel, né? De moldar aí a formulação dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos. Então, é muito importante. Isso aconteceu com você, Toni, que ela está dizendo que na escola moldou o seu pensamento ou você foi, assim, bem protegido pelos seus pais? Eu sou filho único. Eita! Então, eu sempre tive uma dose de proteção um pouco a mais. Mas acho que consegui absorver sozinho também e crescer. Você foi criado com vó, Fih? Não! Mas filhos únicos e criados com vó são quase a mesma coisa. Fernando, você tem, assim, alguma lembrança disso que a gente está conversando, que a doutora está nos falando, que você sentiu que dentro da sua casa talvez você não ia receber esse estímulo, essa educação, entre aspas. Não é bem educação. Você perceber que alguma coisa você tirou ali da escola e trouxe aqui para a sua vida de adulto? Com certeza, Cleide. Eu acho que é muito importante essa socialização que a gente tem, que às vezes, na casa da gente, a gente fica muito fechado. Por mais que os meus pais sempre me deram muita liberdade e tal, mas, assim, na escola, até convivendo com outras experiências, com os professores, com os demais colegas, a gente vive em um mundo de outras realidades. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente absorve isso de uma forma positiva. E, com certeza, eu tive colegas que tinham problemas graves de saúde, por exemplo, de coração e tudo mais, e chegavam na escola e se entregavam de uma forma tão incrível que isso motivava a gente ainda mais. E não somente a mim, mas os outros demais colegas também. Então, a gente traz isso para o convívio em casa e até fica mais entusiasmado para enfrentar os desafios, porque nem sempre aquilo que a gente passa na escola a gente consegue transmitir para casa. E essa evolução, essa troca de experiências com os professores, com os demais colegas, ela é muito benéfica. Porque, às vezes, em casa, realmente, eu tive, apesar de ser filho caçula, que é mais ou menos, vamos dizer assim... Filho único. Exatamente. E criado com voz. Isso, porque eu sempre tenho aquelas regalias de filho caçula e tudo mais, mas os meus pais sempre também me deram muita liberdade de questionar, de apresentar também a eles aquilo que a gente aprende na escola. Tony, você sofreu bullying na escola? Você lembra de alguma situação que te deixou desconfortável? Olha, quatro olhos, eu acho que era o único xingamento mais forte que acontecia com repetição, com uma certa frequência, mas, da minha perspectiva, não afetou tanto. Não foi um bullying muito forte ou muito pesado, a ponto de me deixar paralisado ou muito mal. Mas, sim, eu acho que todo mundo, né, Cleide, já sofreu um bullying, mesmo mais leve. Tem muita inveja, né? Tem inveja, também acho. Doutora, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Eu vou me colocar como a personagem. Eu tenho um filho agora, eu sempre fui pobre, ganhava pouco, e aí, depois, de repente, eu comecei a ter um mundo onde as condições financeiras eram melhores, me casei com o Príncipe Cantado, que tinha muito dinheiro, mas, meu filho, eu quero que ele estude na melhor escola que tem aqui na cidade. Aí, eu vou e procuro a escola mais cara, aí eu coloco esse meu filho lá. Só que meu filho, ele é de uma origem pobre, eu sou a nova rica. O que pode acontecer com essa criança? A senhora indica que eu coloco essa criança, o meu filho, na escola mais cara, ou coloco ela numa escola que tem a ver com a minha vida, a minha vida, mais ou menos, o que era antes e o que é agora? O meio termo. Então, a primeira coisa que eu falaria nesse caso é a questão do diálogo, né? O diálogo é a contextualização, né? A criança ir entendendo aos poucos a nova situação, né? Uma coisa que a gente precisa entender também é qual o intuito. Hoje a gente vê muito os pais que não tiveram uma boa condição, né? No passado, quando na infância ou na adolescência, na juventude. E aí, na vida adulta, vem a ter uma condição financeira melhor e eles querem dar tudo para os filhos, inclusive aquilo que nem é necessidade e os pais, por vontade própria e por uma autorealização, querem favorecer, querem fornecer aos filhos. E isso nem sempre é bom, porque às vezes as crianças estão se tornando ali muito ligadas ali ao material e perdem aí o essencial, né? Que é o que é do caráter, as habilidades sociais, né? A própria personalidade. Então, nesse caso, eu entraria fazendo um diálogo aos poucos, contextualizando a criança, né? Porque, é claro, pai e mãe sempre querem o melhor para o filho. E principalmente na questão de educação, né? É um investimento muito grande. Mas a gente precisa entender qual é o intuito, né? De colocar o filho na melhor escola, na escola mais cara. Será que existe uma necessidade? Como que esse filho vai se sentir, né? Chegando num ambiente que para ele não é nada familiar, né? Ele não tem costume. Como que vai ser essa adaptação? Então, essa mãe, ela precisa ter um olhar além da vontade dela, né? Para entender também como vai ser para o filho. Se aquilo não vai ser um episódio até mesmo traumático, né? Ô, Tony, você falou que algum bullyingzinho ficou nessa esteira aí. Hoje em dia, no seu trabalho, ou outro trabalho, ou na faculdade, depois já adulto, você sentiu, assim, que poderia ter tido algum bullying? Porque nas universidades também tem. Tem, claro. Não é só coisa de criança, não. Não, e na vida adulta também tem. Muita gente no trabalho sofre bullying. Eu não acredito que eu sofri. Você perguntou para ela uma questão de classe econômica. Por exemplo, eu estudei em uma universidade particular, onde eu sentia a diferença por eu ser um pouco mais pobre, não ter tantas condições. Eu senti, mas em nenhum momento alguém veio e fez o bullying comigo em relação a isso. Hoje em dia, eu acho que eu não cometo e nem cometem bullying comigo no trabalho. Eu espero, né, Fernando? Com certeza. Eu espero que não aconteça. E se acontecer, eu espero que o meu amigo Fernando me conte. Não, não acontece. Não, mas isso aqui é uma empresa católica, jamais acontece uma coisa dessa. E é um ambiente maravilhoso. É muito legal mesmo. E eu acho também, Cleide, complementando o que o Tony está falando, que na nossa época de escola, não sei se o Tony passou por isso, acredito que sim, as pessoas eram mais tolerantes. Às vezes muita brincadeira. Era resolvida assim de uma forma tranquila, pacífica, sem nenhum problema, sem ressentimento. Os colegas tinham mais esse laço de amizade, que hoje a gente vê que isso se perdeu com o passar do tempo. O que eu estou achando pior, doutora, e eu acho que vocês também vão concordar comigo, ou já tenham visto isso, eu vi presencialmente, eu estava terminando o meu segundo grau, e eu vi isso. E isso me traumatizou um bullying com um professor. Uma aluna humilhou tanto o professor, tanto, e ele era um professor substituto. E ele saiu chorando da sala de aula. Olha, eu estou contando isso aqui para vocês, eu estou vendo a cena. E aí, essa pessoa, que inclusive eu me lembro que ela tinha o mesmo nome que eu, era essa Cleide, ela... Depois, ela mesma teve que sair da escola, porque ela foi reprimida. Está acontecendo isso também, não é, doutora? É, hoje a nossa geração de jovens aí, né, as crianças, os adolescentes, e até mesmo os jovens, eles vêm se tornando cada vez mais irresponsáveis no sentido afetivo. Hoje, principalmente com a internet, internet é terra sem lei, né, é terra de ninguém, você fala o que você quer, mas isso fomentou, isso aumentou muito a falta de respeito, né, e ao mesmo tempo, é... As pessoas acham que elas podem falar tudo o que elas querem, e não se importam com o que o outro vai achar, como ele vai receber, como aquilo vai impactar na vida do outro, né. Então, sim, isso, o bullying, ele tem acontecido e crescido, e eu entendo que essa questão do ambiente virtual piorou muito, né, porque hoje a gente vê aí os jovens, os adolescentes, fazem e desfazem quando querem e como querem na internet, e acaba que isso passa para a vida, no dia a dia, né, no presencial. E também temos a questão de que são gerações que vão vindo de uma super proteção, onde os pais, muitas vezes, passam a mão na cabeça, né, fazem ali a criança ou adolescente não ter um certo limite, então eles não têm aquela preocupação com o afetivo do outro, né. Então, desrespeitam, falam aquilo que querem, como bem entendem, sem se preocupar em como aquilo vai afetar o outro. Mas, quando o outro faz com ele, a história é bem diferente. Aí existe aí a questão da revolta, né, de, ah, mas não podem fazer isso comigo, mas ele pode fazer com o outro. Então, essa terra, hoje em dia, com essa questão do ambiente virtual, né, para a vida adulta a gente não chama de bullying, né, é raro a gente ver um adulto falando, nossa, estou sofrendo bullying, mas as dificuldades, né, e a falta da responsabilidade afetiva está muito grande. Ana Clara, que legal a sua participação no nosso programa hoje, eu espero que você volte mais vezes, muito obrigada. Eu que agradeço, estou às ordens. Meus meninos, muito obrigada, Tony, pela primeira vez aqui em casa, muito obrigada. É você. O Tony é o produtor também aqui do nosso programa aqui em casa. Fernando, como sempre, você dando um brilho aqui na minha estrela, né? Cleit, é uma honra estar aqui com você, você sabe disso, esse programa realmente conquista todo mundo, e é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, bênçãos do Pai Eterno para vocês.